Oi, meu nome é Márcio, sou pesquisador na área de veneno e serpente, vim fazer o curso aqui com o Marcos Foncote e tive aí uma grande surpresa, descobri que com o básico eu consigo montar, um serpentário onde nós vamos poder aí dar início a um projeto da melhor forma possível e com custo muito reduzido e a partir daí eu como biólogo vou estar aí levando meu resumo adiante. Muito bem, o Márcio é especialista em serpentes, com trabalhos científicos publicados, onde mesmo Márcio? Nós temos no Brasil, na Itália, Mercosul, Argentina principalmente, estamos publicando cada vez mais. Muito bem, especialistas em serpentes, e o curso do Marcos Foncote te ajudou a esclarecer alguma coisa? Tinha grandes dúvidas que eu tinha e até mesmo quebrou grandes mitos com relação a criar um serpentário. Muito bem, muito obrigado. De nada.